Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, falou à imprensa agora há pouco no Palácio do Planalto sobre medidas que estão sendo debatidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, para enfrentar a greve dos caminhoneiros. O repórter João Pedro Neto acompanhou e tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Roberto, o ministro Eduardo Guardia da Fazenda fez esse anúncio agora há pouco, depois de uma reunião que teve com alguns secretários de fazenda dos estados e do Distrito Federal. Essa reunião aconteceu aqui no Palácio do Planalto, então ele fez um anúncio aí de que vai convocar uma reunião extraordinária do CONFAS para a próxima terça-feira, quando vai apresentar então aos secretários de fazenda de todos os estados e do Distrito Federal uma proposta para que os estados e o próprio Distrito Federal incorporem de forma imediata no cálculo da base do ICMS a redução de 10% no preço final do diesel anunciada nesta semana pela Petrobras. Segundo o ministro, essa medida, essa incorporação dessa redução na base do ICMS levaria a uma redução adicional média de cerca de R$ 0,05 por litro do diesel. Então, segundo o ministro, essa medida aliada a outras iniciativas emergenciais e também outras propostas emergenciais que o governo vem adotando e propondo levariam juntas aí a uma redução de cerca de R$ 0,35 por litro do diesel. Uma outra proposta que, segundo o ministro, também vai ser apresentada aí nessa reunião do CONFAS na próxima terça-feira é a de aumentar de 15 para 30 dias o período de reajuste do ICMS o que vai justamente na linha aí de dar maior previsibilidade ao preço do combustível especialmente aí falando do diesel. Essas duas propostas então elas vão ser apresentadas aos secretários de fazenda dos estados e do Distrito Federal nessa reunião extraordinária do CONFAS que está sendo convocada para a próxima terça-feira e aí precisa ser aprovada pela maioria dos estados e do Distrito Federal portanto pela maioria dos secretários de fazenda do país. Vamos ouvir então um trecho do que o ministro falou desse anúncio que o ministro fez agora há pouco. Vamos acompanhar. É de bom senso nesse momento separar a discussão em duas partes. Vamos discutir o que é emergencial. O emergencial é o que nós acabamos de discutir. Vamos incorporar imediatamente o desconto da Petrobras na base do imposto e vamos ampliar o reajuste de 15 para 30 dias. Coloquei também aos secretários presentes que nós devemos iniciar um debate sobre a melhor maneira de tributação do ICMS se deve ser a de Valorne ou a de REN. Eu sei que essa é uma discussão mais complexa não dá para fazer numa tarde como hoje então o que nós procuramos fazer é vamos fazer o que é emergencial e vamos iniciar um debate, um diálogo, uma discussão para buscar a maneira mais adequada para tratar a tributação de combustíveis. Então não há nenhum compromisso ou proposta com relação a isso e nem nós encaminhamos neste momento. O que eu encaminhei é apenas o desejo de iniciar esse debate com os secretários de fazenda. As forças federais de segurança vão agir para desbloquear as estradas que estão fechadas por conta da greve dos caminhoneiros. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer no início desta tarde. Vamos acompanhar. De imediato, vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que os hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e saliento. Será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Ainda no pronunciamento, o presidente falou sobre as negociações que vêm sendo realizadas desde o último domingo, quando teve início a paralisação dos caminhoneiros. De lá para cá, já foram 12 reivindicações prioritárias atendidas, como a eliminação da CID sobre o valor do diesel, redução de 10% no valor do diesel nas refinarias, estabilidade do valor por 30 dias, garantia de 30% do transporte de cargas da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento para os Caminhoneiros Autônomos, entre outros pontos. De acordo com o presidente, o governo continua aberto ao diálogo, mas as estradas precisam ser liberadas para garantir o abastecimento do país. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, instaurou hoje um procedimento para apurar possíveis infrações à ordem econômica por causa da paralisação dos caminhoneiros. O Conselho ressaltou que tem a missão de promover a concorrência saudável e que vai agir de maneira intransigente para intervir em casos de prejuízo à livre iniciativa. Segundo o Conselho, qualquer infração que possa prejudicar a livre concorrência será apurada e quem destruir, inutilizar ou desviar matérias-primas vai ser investigado. Isso quer dizer, por exemplo, que nesse momento de crise, empresas que cobrem preços exorbitantes por produtos ou se neguem a vender mercadorias vão ser punidas. As empresas que cometerem essas fraudes podem pagar multa de até 20% sobre o faturamento. E se o crime for cometido por pessoas físicas, a sanção pode ficar entre 50 mil e 2 bilhões de reais. Quem for condenado pelo Cade fica proibido de contratar com bancos públicos, participar de licitações, fazer parcelamento de tributos federais e não vai poder ser beneficiado por incentivos fiscais, além de outras penalidades. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto